Fala galera que acompanha o nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Comigo graças a Deus está tudo bem, aqui quem está falando é o Romerito diretamente de Pires do Rio Goiás, trazer mais um conteúdo chique e bacanizado para vocês mais um conteúdo top, hoje vamos falar de uma coisa diferenciada que a gente vem falando mas tem muito tempo que a gente não gravava vídeo, que é sobre os porcos caipira menino é um porquinho caipira quem é que não gosta né? leitoinha assada menino, diferenciado, vou mostrar para vocês os porquinhos que tem aqui tanto que é top, tanto que é chique, vocês comentam no vídeo aí que aqui nós diversificamos direto, nós mostramos a criação de galinha, porco é tudo quanto é tipo de bicho que tem no campo, nós estamos mostrando para vocês e sempre a gente traz até um preçozinho para vocês, apesar de nós não entender um pouquinho de porco né? mas a gente sabe quanto está valendo né turma, beleza? beleza? Então vocês comentam nesses vídeos aí o que vocês acharam, participa do nosso trabalho aí se você não é inscrito no nosso canal já se inscreve aí, gostou do vídeo mete o dedão no like sem dó, vamos bater 100 mil inscritos junto essa turmada grande aí que está chegando junto com o nosso canal Produto Rural esses nossos amigos né? não são mais inscritos, são amigos do canal Produto Rural, beleza? vamos lá para o que interessa então, vamos mostrar os porquinhos para vocês verem que coisa top, eu acho bom demais turma, ainda mais quando está bem zelado, está sadi e de diversos tipos de raça né? a gente traz aqui, sempre traz uma raça diferenciada e a gente comenta e acha bom né? aqui para vocês verem ó, olha aí chiqueirão limpinho, olha aí ó, que porquinho top ó o bichão, olha até que está gordinho ó, é menino, olha aí, é um negócio bom demais quem gosta de um porquinho caipira, eu mesmo sou fã número 1, gosto demais de porco caipira carne sadia né? aqui a gente sabe do que trata, esses daqui são tratados com ração né? um sorim, um milho moído, é a porcada tem que comer bem né turma? já se foi a época que tratava de porco com sobra de arroz né? lavagem né? olha aí para vocês verem, tanto que essa bichona aqui está gordinha ó essa aqui tem um sanguinho voltado para o javali menino dá para ver pela imagem dela, que ela tem um sanguinho voltado para o javali ó está muito gorda, sadia demais né? uma bichinha dessa daqui deve estar pesando aí umas quase 6 arroba turma pesada, essa bichinha é pesada né? essa não é aquele caipirinha lisinho não porque eu acredito que ela deve ter um sanguinho de javali lá atrás dá para você ver pela pelagem dela e o casco dela mas bem lá atrás mesmo né? olha aqui turma cadê os leitãozinhos para vocês verem aqueles leitãozinhos finos? olha aí ó os leitãozinhos de brinco quem conhece os porquinhos caipira de brinco? está aí ó leitonadinha de brinco esses aqui é antigo viu menino? esses porquinhos de brinco é antigo aqui no nosso Goiásão velho batido igual o que eu mostrei para vocês o casquinho de burro né? apesar de estar sumindo bastante essa raça tanto esses porquinhos de brinco como o casquinho de burro mas em vez em quando a gente encontra uns né? essas aqui são as leitoinhas um machinho ali está precisando de dar uma engordadinha daqui um dia já está bonitinho né? é uma desmama, está desmamando aí dá uma sentida mas você vê que o bichinho está bem zelado né? olha aí ó os outros dois bichinhos aí ó também está bonitinho ó olha o bichão gordo aqui ó está até descansando aí agora vamos mostrar para vocês a parte do mangueiro ó geralmente onde fica os porcos quando vai parir solta para cá ó olha aquele bichão ali ó tamanhozão dele é uma mãe de brinco ó sempre que é granfina ali por baixo tem um uma casinha que caso estiver chovendo aqui o mangueirão mangueirão comprido mas até lá no fundo isso aqui é muito bom turma cria porco sadia demais no lugar desse aqui ó o mangueirão desse grandão aqui isso é muito muito sadia mesmo de verdade então está ali a bichona está meio nervosa está estressada está lá guardada lá para baixo olha lá para vocês verem ó para ela descansar aí né? está para cá para parir dentro do mangueiro melhor forma de deixar parir dentro do mangueiro assim depois joga uma paia de arroz ou uma paia de milho ali dentro daquela casinha ali ó só para você ver granfina né? depois joga uma paia de arroz ou uma paia de milho ali e deixa o bichinho nascer né? olha o bichão grandão aqui esse aqui é o caipira legítimo menino ó é o caipira liso não tem um fiapo de cabelo esse aqui ó caipirão mesmo esse é o nós chamamos caipira legítimo aí menino dá uns leitão qualificado diferenciado com selo de qualidade do canal produto rural uma turma um leitãozinho desse aqui hoje ó valendo em torno de cem reais a cento e vinte aquela maiorzinha ali ó de cento e cinquenta a duzentos reais é a média que sai o leitão daquela lá uns leitãozinho desse aqui desmamado é o preço né? a gente não entende muito não porque a gente não está acompanhando direto é o que eu falo para vocês do gado do gado nós é comprando todo dia no batido né? para a gente não perder o passo não perder o valor não perder o que pode pagar o que pode vender e o porco às vezes a gente não tem essa habilidade de estar de estar acompanhando o mercado para passar para vocês né? mas está aí de vez em quando outra nós traz os preços para vocês aí né turma? olha aí bichona a gorda menina fazendo até posto para foto aô essa está sadia está bem preenha mojadinha né? então é isso aí turma olha aí para vocês verem do lado do porco do outro lado do mercado do leite o garrotão vermelho lá tem que estar chique vou mostre ele para vocês um tempo atrás pretinho aqui também tá virando é boi isso aqui é isso aqui vai para o confinamento né? não pode fazer menino não que saia os meninos ruins demais da conta olha que vacuna top aqui é o mercado do leite mercado do leite rompendo aí ó lá embaixo o garrotão é isso aí galera nós vamos ficando por aqui hoje quarta-feira dia de leilão lá no no Magno Leilões e a gente está partindo para lá para fazer boas compras e trazer novos vídeos para vocês até o final de semana vai ter novo vídeo com conteúdo topíssimo informação atualizada e mais um e mais um projetinho para vocês aí que está iniciando beleza galera? então fica todos com Deus tchau obrigado apetam vermelho para nós show